As autoridades francesas estão convencidas que um combatente do grupo Estado Islâmico que aparece no vídeo divulgado este fim de semana com várias decapitações, seja Maxi Mouchard, de 22 anos, natural da Normandia. Paris já estava no encalço o legado jihadista antes do registro dos islamitas. O caso estava já sob investigação judicial e foi entregue ao Departamento do Ministério do Interior antes da publicação do vídeo deste fim de semana. Acaba agora às autoridades judiciais decidirem o destino com base nos elementos na posse da polícia. Mas um outro combatente dos vários que aparece no vídeo seria britânico, mas o pai do suspeito acabou por afirmar que não se trata de nascer um estudante de medicina. Londres prepara-se para reforçar as leis antiterroristas. Tive a oportunidade de apresentar mais detalhes sobre alguns passos que vamos dar no quadro do projeto LED contra o terrorismo aqui no Reino Unido. Como o Parlamento sabe, estes incluem novos poderes para a polícia nos portos para confiscar passaportes, impedir suspeitos de viajarem para o Reino Unido e impedir cidadãos britânicos de regressarem, a não ser nos nossos termos. Apesar dos esforços europeus para lidar com a militância europeia no grupo Estado Islâmico, estima-se que existam cerca de 3 mil jihadistas do velho continente, portugueses incluídos.